O bairro Samanaú recebe mais uma obra com essa parceria. É, Recreio, Valfredo, Samanaú, Falta Príncipe e uma outra localidade que me passaram todos os problemas, todos os problemas que são me passados aqui de Caicó, eu busco resolver aterro sanitário, cirurgias. Hoje eu fui em quatro casas, quatro residências, por amostragem, do montante de cirurgias que foi feita. Eu vou continuar esse levantamento por telefone das pessoas daqui da prefeitura que recebeu 400 mil reais para fazer cirurgias e eu tenho essa preocupação de ir na casa de cada pessoa. Eu não tenho esse tempo todo para visitar aí 400, 500 pessoas, mas eu faço essas amostragens. Hoje eu tive a visão, eu tive o sentido de olhar a felicidade. São cinco B.S. que não é reformada e ampliada, é reconstruída. Então é uma diferença semântica da palavra, a diferença de reformar e reconstruir. É uma escola que eu fui visitar hoje que está toda praticamente abaixo, lá no recreio. Foi um pedido lá da comunidade quando eu fui inaugurar aquela UBS, entendeu? Então se a gente for falar hoje de Caicó, Caicó tem cerca de 19 a 20 milhões de reais do nosso mandato. Vai ter muito mais. Enquanto continuar, enquanto o prefeito, independente de quem seja, prestar conta, mostrar onde está sendo aplicado o dinheiro. Está faltando calçamento ainda do recurso, eu acho que precisa liberar. Aí é questão de governo federal, porque a indicação eu já fiz, o prefeito fez a parte dele. Está cumprindo com toda a parte burocrática. Por quê? Porque a gente não vive de promessa, a gente vive de realizações, de fazer as coisas. Então isso é uma parceria que dá certo não só com o Caicó. E o que eu peço é só isso aí, gente, que vocês estão vendo. 380 mil reais, 400, sei lá, foi 300 mil reais que gastou. Olha o recurso. Gente, ninguém vê mais placa de nenhuma obra pública nesse valor, não. É obras de milhões que ninguém vê conclusão. O senhor, além das UBS em Caicó, também destinou aí para a Alameda Gastronômica. O senhor sempre, o senhor visita, o que é que o senhor viu lá hoje? Está muito bonito, viu? Ia ficar uma coisa discrepante de feia, fazer o mercado novo e não fazer a Alameda. Então são duas obras que combinaram para embelezar a cidade. Vai ficar muito mais bonita. A Caicó já é linda, né? A Caicó, ela ficou mal cuidada por muito tempo, devido à desatenção, né? Da desatenção que tiveram a classe política. Desatenta com o seridó Caicó, principalmente. E a gente veio retomar, acho que esse cuidado, né? As coisas só querem atenção. As pessoas que entendem o que eu estou falando, sabem o que é ter uma casa e cuidar de uma casa. Limpar a casa, pintar uma casa, reformar uma casa, reconstruir uma casa. Então a gente cuida do estado do Rio Grande do Norte, dos municípios como se fosse nosso e é a nossa casa. Quando eu falo como se fosse, é porque eu não moro aqui. Gente, eu não sou nascido aqui no seridó. Eu não tenho parente no seridó. Eu nem sou do Rio Grande do Norte. Fui chamado de forasteiro por muita gente. Ah, forasteiro veio do Acre para cá, morar aqui. Eu tenho mais amor por esse estado, por Caicó, pelo Seridó, pelo Alto Oeste, pelo Agreste, pelo Potengiro, que pessoas que nasceram aqui. Porque a gente tem um bom relacionamento, principalmente entre prefeito e senador, emendas e realização de obras. A gente tem. Se eu encontrasse, ou se eu encontrar, se eu encontrasse ou se eu encontrar qualquer irregularidade, eu não tenho problema nenhum em avisá-lo e comunicar à população. Então, primeiro, talvez ele nem saiba das irregularidades que esteja acontecendo. Não estou dizendo o que você está fazendo, não. Eu estou só falando, que ele perguntou como é que vai ficar a campanha para o futuro. Eu disse isso aí. Isso aí é problema dele, que ele é o candidato. Mas, agora, nesse minuto, a gente tem candidato, tem uma nominada do Podemos, aqui em Caicó. Então, a gente precisa de vereadores que me ajudem nesse serviço, não é que eu esteja desconfiando. Porque não é só denunciar, é fiscalizar para não ter problema. Quando você fiscaliza e acompanha, porque a oposição é inteligente, uma oposição boa, ela ajuda a administração. Ou ela só quer lascar a cidade com denúncias, várias vezes sem fundamento. Então, eu tenho essa observação que eu preciso de vereadores que têm a responsabilidade de acompanhar cada centavo do nosso mandato, para que depois eu venha reclamar. Ah, depois que o caminhão passou, que o leite derramou, depois que Inês morreu, é tarde, irmão. Então, o vereador serve para isso, para acompanhar. Inloco, momento, real, as coisas acontecendo. Viu que abriu licitação? Vai para a obra. Faz como eu faço, vem ver, vai na escola. Fui na escola hoje, viu? Falei com o Marlon e o Eduardo. Trabalharam na UBS, antes, foram para a escola. Estavam felizes da vida, porque o Marlon foi estudante daquela escola. Cara, isso é política. Isso é política. Agora, diz isso, amanhã, daqui a pouco, na campanha, eu vou estar, ou não, politicamente, no palanque com o Tadeu, eu já disse a ele, um é condicional, um é condicional. Importantíssima. Aonde o PT está, eu estou longe. Pronto. Simples assim. Bem rápido.